Todas as obras que estão paralisadas no país ou em andamento, elas foram incorporadas ao PAC. Eu vi que a imprensa até fez uma reportagem sobre isso, mas é evidente que nós não poderíamos deixar um cemitério de obras paralisadas. Infelizmente, depois que retiraram a presidenta Dilma da presidência, muitas obras no Brasil inteiro, no Piauí, no Nordeste, e, portanto, todas essas obras já foram retomadas, estão sendo retomadas e serão dadas prioridades no PAC, não só as que estavam paralisadas, para retomar, nós já retomamos centenas ou milhares de obras, muitas delas já foram concluídas, obras do Minha Casa Minha Vida, obras de escola, de creche, e outras serão concluídas ao longo desses anos, para garantir, portanto, a casa que as pessoas precisam morar, a escola, a creche, e ir ajudando a melhorar a vida de cada... Ministro, é importante, o senhor tem um papel fundamental no governo Lula, ministro da Casa Civil, uma das principais pastas, se não a principal pasta, mas é uma pergunta muito emblemática, o senhor que é um nordestino, que conhece como nunca, como ninguém, o que a gente vive, o que a gente passou nos últimos quatro anos, qual o tamanho do atraso na escarcez de obras, principalmente para o Nordeste em si, nos últimos quatro anos, o que a gente tem de prejuízo nisso? Olha, o prejuízo é grande, porque, como vocês mesmos citaram, são muitas creches que, uma criança que estava, quando a Dilma saiu em 2016, que estava com dois anos e tinha a expectativa de ir no ano seguinte para a creche, ela hoje está com sete...